Fala pessoal, Shark Tushnash ganhando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, lembrando aí pra vocês que o padrinho do canal está no ar Ajude o tubarão a fugir da extinção, o link tá na descrição do vídeo, pessoal E hoje, quem mandou o replay pra gente foi o... o Grad Tolkien E ele mandou assim, pessoal Salve, Shark! Venho te mostrar uma batalha na TierPU Onde o meu ferrocídio vira o jogo, mandou o replay pra gente Essa batalha foi lá no Discord, foi aprovada pelo pessoal lá do Discord Então Tolkien, muito obrigado aí pelo seu replay E vamos ver o seu ferrocídio em PU virar no jogo, mano O Tolkien é o cara aqui de cima Ele tá trazendo o time de Lantern, Drampa, Hidmonchan, Ferrocídio, Silvalli, alguma coisa E Dusknor contra o time aí do All Martins De Combos Can, Pyroar, Agron, Delibird, Ditto e Lantern também Então vamos deixar a velocidade normal aí pro Lemeus Kioff Vai começar o Pyroar contra o Dusknor Ok, 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 acho que o Pyroar dá um bom dano no Dusknor Dependendo de que tipo foi, então o Dusknor vai ter que sair de campo Vai entrar o Lantern aí No Dark Pulse, 24% bom dano até no Lantern, velho O Lantern agora ameaça muito o Pyroar que vai ter que sair de campo Vai entrar o próprio Lantern dele No Scout, ele é Volt Absorve e não Water Absorve Vai tomar um dano aí, mas não vai tomar o Burn E é Leftovers nesse Lantern do All Martins Que vai dar o double agora Pro Agron, prevendo a troca do Tolkien aí para O Ferro Seed, ok Ferro Seed em campo O Agron vai citar o Stealth Rock dele E o Ferro Seed também vai citar o Stealth Rock, muito bom O Agron vai sair e vai entrar O Pyroar tomando o Stealth Rock E ameaçando muito forte o Ferro Seed Que vai dar o Leet Seed no Pyroar Justíssimo Justiça, recuperando um pouco de vida aí E tirando um pouco de vida do Pyroar Apesar que o Ferro Seed tava cheio Pyroar vai sair aí, vai entrar com o Delibird tomando 50% E aí vai sair o Ferro Seed e vai entrar o Leetor Puts, o time do cara não tem Razor de Control, verdade Ele tem um Delibird e um Pyroar Vai dar o Stealth Rock, muito bom Nice Delibird se livrando o Leetor Nossa Senhora, Delibird entrou Tá bom Vai entrar o Ditto copiando o Hitmonchan E agora tem dois Hitmonchan em campo E o Hitmonchan aí do Walmart vai dar rápido spin Justíssimo, justíssimo Que o outro também vai dar rápido spin Então os dois livram do Hazard E os dois tem o Stealth Rock ainda Puta, mas o Ditto tá... Nossa, ele tá preso, velho Que vacilo E ele ficou, nossa, pra quê, velho? Pior que ele não tinha entrada, né, velho? Tava muito lascado Hitmonchan aí matou o Ditto adversário Vai entrar o Lantern no Drain Punch 62% Hitmonchan é muito forte E vai tomar o Roto Switch aí 20% Vai tirar quase nada Vai entrar agora O Combust Cam E o Combust Cam aí Vamos ver o que vai querer fazer Uh, o Protect Ai, será que ele vai se setar, mano? Ele deve ser Speed Boost Swords Dance Speed Boost Ou Book Up Vamos ver Ele vai dar Z-Move direto No Hitmonchan E é o Z-Mirror Move E é aumentado o estado de ataque Nossa, e pegar o Lautepunk Genial, velho Nossa Que da hora, mano Combust Cam Nossa, da hora Z-Mirror Move Combust Cam Player Pit vai sair Vai matar o Silvão Alifada, pelo jeito Caramba Era o Silvão Alifada mesmo Nossa, Combust Cam Peraí, mano Que louco Que louco Vai entrar o Dusk Nor O Dusk Nor vai dar um Shad Sneak No Combust Cam Que vai dar um Flare Beast No Dusk Nor Vai matar ele Mas o Combust Cam Não vai cair Não, ele vai cair Nossa Só porque é o que? Ok, é o que? Se não, ele não cair Caramba Combust Cam Bolado, mano Bolado, bolado Acabou quase com o time do Tolkien Que vai entrar agora com o Drampa Na frente do Iron Que tem esse Punch Nossa, quase mata E o Berserk aí vai ativar E ele vai dar Flamethrower Porque ele tá confiando Que o Power ganha E deveria ganhar mesmo Do Fel Seed no X1 Mas, velho Como é que o Fel Seed ganha Do Power no X1, velho? Protect, ok Você vai fazer gastar Todos os turnos Do Gyro Ball Faltou, acho que Seis Acho que ele gastou só dois Vamos ver O Thunderbolt saindo Enfraquecendo mais ainda O Fel Seed Que vai dar Delete Seed Aí no Lantern Agora sim vai recuperar Uma boa vida Porque o Lantern tem um HP da hora Exatamente O Lantern agora Vai continuar dando Thunderbolt, mano É, porque ele não pode Dar Volt Seed direto E o Stealth Rock vai sair em campo Nice, nice, nice Isso já diminui um pouco mais A vida do Power Arc Tá em 62% Thunderbolt saindo Tentando enfraquecer E o Fel Seed vai ganhar no X1 Uh Ah não, velho Aí o cara tá vacilando Mas muito hard Vamos ver Thunderbolt Nossa, ele tem Paralise Do Fel Seed, ok Isso pode ajudar depois E o Fel Seed vai sentar Todos os Hazards, mano Mas todos Ele vai sentar A última layer agora Thunderbolt vai sair E agora sim vai sair A última layer Uh, vai ficar paralisado E o Fel Seed vai matar Ok Ok, ok, ok Mano, mas ainda assim O Pyro não vai morrer Pra esses Hazards Ele vai tomar 25 E 18 Não, 17, ok Sobrou 22 Como é que se perde? Ai, vai, é o Fire Blast E o Gerobal vai matar Puta Nossa, velho Que mentira Nossa, mano Nossa, mano Ai, que bad Que bad Que bad Pude Não, tu creio O negócio desse Tão descrente Nossa, Pokémon Ótimo jogo, velho Então, Tolkien Muito obrigado Pelo seu replay E pessoal Esse foi mais Batalha Fantástica De um fantástico Trinador Pokémon, velho Até buguei, velho Ai Tchau